Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal da vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um anime, um musical, de música, música não é de anime, é música, música, é de uma banda chamada Florence and the Machines, o nome da música em específico é Cosmic Love, Amor Cósmico, essa banda Florence Plus The Machines, né, que tem um plus aqui, não sei se o plus ele é pronunciado, acho que não, mas acho que é Florence The Machines, né, talvez o plus seja pronunciado, tenho certeza, que é o mais, né, sinal de mais. Essa banda que eu descobri é a MV, a MV de concurso, né, tava a Lívia na MV e tal, se eu não me engano é a MV de... Ah, qual era o anime? Anime lendário e antigão, Scaflone, se eu não me engano é Scaflone, é Scaflone com anime bem antigo e tal, do movie do Scaflone e tal, e tinha uma MV com uma música que nem era essa, era do Rabbit alguma coisa, da mesma banda, né. Mas eu adorei aquela MV, adorei aquela sonoridade, né, aquela melodia da banda, né, eu fui atrás e baixei a discografia, isso na época que dava pra baixar discografia ainda, que existia internet e hoje em dia não existe mais internet, hoje em dia só existe streamer, né, ou Spotify ou sei lá o que, não tem mais como você ser alguém que acessa informação se você não pagar, né, então tá mais complicado. Mas na época, Florence The Machine tava ali, discografia completa, uma banda magnífica, tá em ativa ainda, se não me engano. É, não tenho certeza, porque eu não pesquisei a série se tá ativa ou não. Eu pesquisei a letra aqui, mas não cheguei a pesquisar Wikipédia, entre outras coisas. Deixa eu jogar Wikipédia aqui pra dar uma olhada, só de curiosidade. Se ela tava não ativa. Diz que desde 2007, né, até hoje tá ativa ainda. E eu não vi se tem mais álbuns nem nada, faz um bom tempo que eu não vou atrás da banda ou de coisas do gênero, né. Acho que tem um álbum novo que eu não baixei e não conheço, pelo menos um ou dois aqui. Mas, de tudo modo, falando da música em si, que é Cosmic Lover, né, ou Cosmic Love, gravo na tela pra vocês, poderem enviar a letra comigo. A gente vai ler a letra e debater a letra e depois eu falo da melodia em si, né, um pouquinho apenas. Nada muito rebuscado, nada muito profissional, tudo bastante simples. O jeito de fazer esses reviews aqui, narrativa musical. Então, amor cósmico, a letra é a seguinte, ó. Vou tentar ler direitinho e depois a gente comenta. Uma estrela cadente caiu do seu coração e pousou em meus olhos. Eu gritei enquanto ela os atravessava e agora ela me deixou cega. As estrelas, a lua, todas elas foram destruídas. Você me deixou no escuro. Sem amanhecer, sem dia, eu estou sempre nesse crepúsculo, neste crepúsculo. Na sombra de seu coração. E no escuro posso ouvir as batidas de seu coração. Eu tentei encontrar o som, mas aí ele parou. E eu estava na escuridão. Então, a escuridão, eu me tornei. As estrelas, a lua, todas elas foram destruídas. Você me deixou no escuro. Sem amanhecer, sem dia. Estou sempre neste crepúsculo. Na sombra do seu coração. Tirei as estrelas dos nossos olhos... Tirei as estrelas dos nossos olhos e depois fiz um mapa. E eu sabia que, de alguma maneira, eu poderia encontrar o meu caminho de volta. Então, eu ouvi o seu coração bater. Você também estava na escuridão. Por isso eu fiquei na escuridão com você. As estrelas, a lua, todas elas foram destruídas. Você me deixou no escuro. Sem amanhecer, sem dia. Estou sempre neste crepúsculo. Na sombra do seu coração. Que letra bonita. Primeiramente, que letra bonita. E que letra triste. Ela é bela. Ela é intensa. Ela é uma história, né? E ela é muito triste. Vamos pensar, assim, o que essa letra transmite, né? Então, é muito interessante que você tenha uma pessoa que está aqui, no sentido de inocente, né? De desavisado, né? Aí uma estrela caiu. Uma estrela cadente. Uma estrela aleatória do espaço, do cosmos. Arrebenta. Mas é uma estrela no sentido metafórico, né? Alguém entrou em contato com essa pessoa. E esse alguém é... Provavelmente um indivíduo, né? Um amor, assim dizer, né? Aí esse amor, que é a estrela metafórica, do seu coração me pousou em meus olhos. Ou seja, caiu... A estrela cadente não caiu do céu. É o seu coração, a sua existência que... Veio à minha face. E quando ela vê a minha face... Ela atravessou pelos meus sentidos. Eu gritei enquanto ela os atravessava. Ela atravessava os olhos. Sabe quando você é... Um amor fulminante? Uma paixão fulminante? Uma conexão fulminante? A lógica é essa. É fulminante. Assim, foi assim de queima-roupa e destruidor. Devastador. Depois que você percebe o amor, ou está em face daquele sentimento, você grita. E ele te rasga. Ele te rasga por quê? Porque ele é uma coisa intensa, plasmática, gigantesca, destruidora. E você, nesse caso, a metáfora é que ela ficou cega. Agora me deixou cega. Cega é dizer o quê? Impotente. Refém. Ou mesmo, nesse sentido aqui, mais preciso, não metafórico, mas literal, de você estar completamente à deriva. Completamente tateando as cegas. Completamente desamparado. Porque o amor é tão intenso, ou o sentimento é tão intenso, que você não tem mais referência. Você perde o chão. Você perde a orientação. Você perde os sentidos. Esse nível de... Não é desastre, mas é desastre também. Esse nível de impacto. E a pessoa está ali completamente... Atorpecida, entorpecida. Sim, estática. Atônita, né? Aí continua a melodia. Ela vai desenvolvendo essa situação de cegueira. Essa situação de agora estou desamparada, porque estou apaixonada. Foi atingido por uma estrela que veio do seu coração. Pode ser não ser... Pode ser até... Se você quiser interpretar não no sentido afetivo, você pode interpretar no sentido mais de outras coisas. Não precisa ser amor, nem nada. Mas a fidedignidade com a letra tem que ser mantida. Então, você, de algum modo, ao interagir com alguma coisa que veio do coração de alguém, foi afetado profundamente. Tá? Esse é o ponto. Aí ela fala, as estrelas, a lua, ou seja, o cosmos, a vida, né? É a luz em si. Porque as estrelas são a luz, né? Todas elas foram destruídas. Então, você tem aqui uma pessoa que mudou completamente depois de uma relação, depois de um impacto, depois de uma... de uma consequência, um fato, um evento que aconteceu na vida dela. E esse evento é arrebatador. Arrebatador é o extremo. Ao ponto de tudo aquilo que construiu a sua realidade desmoronar. Tá? Tudo vira escombro, de um dia pra noite. Tá? Todas foram apagadas, destruídas. A lua, as estrelas. Você me deixou no escuro. Ou seja, é... Ao mesmo tempo que tem aquela pegada de você ser arrebatado e colapsar e virar escombros. Tem aqui a parte onde a pessoa que arrebatou você e deixou os escombros, tornou você em escombros, não consegue te trazer, dar a mão, te elevar, te defender. É meio que uma coisa meio assim, platônica, né? Um amor platônico, um relacionamento platônico. Uma coisa não correspondida. Em japonês, kataomoi, né? Uma coisa assim, onde a outra... Aquele que causou impacto é meio que alheio ao efeito que ele causa. Alheio às consequências que ele mesmo causa. E aí, o indivíduo que foi afetado pelo impacto está no escuro, né? Sem amanhecer, sem dia. Olha, eu li o quanto é trágico sem amanhecer. É como se fosse uma tortura constante. É desamparado ao extremo, sem dia. Estou sempre nesse crepúsculo, nessa escuridão, nessa tarde, nesse desvio para o nada, né? Na sombra de seu coração. Ou seja, completamente preso àquilo que me arrebatou. Completamente decadente, completamente dependente, completamente arrastado por essa força, né? E é a sombra do coração, né? E é bem interessante isso porque é uma coisa extremamente, tipo assim, tudo virou de ponta cabeça. Sabe? Ela continua. e no escuro posso ouvir as batidas do seu coração. Aí a pessoa, ela está próxima daquilo que virou o mundo dela em ponta cabeça. Ela ouve algum tipo de resposta. Algum tipo de empatia, algum tipo de conexão. Eu tentei encontrar o som, mas aí ele parou. Aí você encontra, né? Ouve o som, né? Ouve a esperança e a esperança desaparece. Cara, isso é tão tão cruel. Sabe? Quando você tem assim, você ouve o coração e daí uff. você está novamente no vácuo. E você estava ali com um vislumbre de luz, um vislumbre de esperança e novamente você jogado no limbo, no inferno. Isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. Mas aí ela tenta encontrar o som, mas aí ele para. E eu estava na escuridão. Então a escuridão, eu me tornei. Cara, isso é muito pesado, cara. Eu me tornei. Eu estava buscando sair da escuridão, ouvi um som, aí desabei de novo e me tornei a própria escuridão. É de um nível tão triste, tão trágico e tão, assim, fatal. É muito complicado isso, porque dói, sabe? É escuridão. Eu não sei se alguém já experienciou essa parte de ter um trauma, uma cicatriz tão profunda que não tem cura. Não tem cura mais. Já a marca que é uma sequela. Você está sequelado já. Não tem como voltar atrás. Já era. É uma derrota completa, uma derrota plena. Isso acontece tanto em um relacionamento afetivo quanto outras coisas. Comigo aconteceu recentemente com um trabalho. Mas... Assim... Desolador. Aconteceu também recentemente comigo com uma amizade. Mas, mano, é... É foda. No limite da dor de sofrimento é muito complicado, tá? Mas continuando a letra aqui, então. As estrelas, a lua, todas elas foram destruídas. Aqui é... Prão, né? Você me deixou no escuro, sem amanhecer, sem dia. Estou sempre neste crepúsculo, na sombra do seu coração. É, e tem a parte que dá um diálogo, né? Tirei as estrelas dos nossos olhos e depois fiz um mapa. Isso aqui é uma ação de potência, poder. É uma retomada da identidade. Ela estava na escuridão, era a própria escuridão. Mas tirou as estrelas dos nossos olhos. Aí, você vê que não é só do seu olho individual, é do olho do outro também. Então, o meu olho e o olho do outro, de algum modo, a gente está tentando salvar a minha própria alma e salvar a alma do outro. Tem aqui uma empatia, né? E aí, ela pega aquilo que é o conflito, aquilo que machuca, aquilo que colapsa e coloca um no mapa. No mapa é o quê? Colocar as claras. Ela vai tentar resolver o problema, tentar colocar o problema de maneira racional, por assim dizer. Ela fala o seguinte, e eu sabia que, de alguma maneira, eu poderia encontrar o meu caminho de volta. Isso aqui é esperança, tá? Isso aqui é a luz do final do túnel. Então, você se tornou a escuridão, mas agora entendeu que tem ainda estratégia, tem ainda ação a ser feita, tem ainda a vontade de ser efetivada, dá para, de algum modo, você voltar para um caminho mais saudável, né? E não é sozinho, porque ele quer levar a estrela do outro junto no mapa, né? É um caminho coletivo, nesse caso. Então, eu ouvi seu coração bater. Olha que interessante, a pessoa que tinha parado de reagir, que era, entre aspas, também o abismo, né? O indivíduo que era o abismo, que o coração parou de bater, agora o coração bate de novo. Então, aquele que criou o mapa, que fez ali a tomada de decisão, né? de ímpeto, está salvando aquilo que estava no abismo, está salvando junto aquele que ele ama. E ouviu o coração bater de novo, você também estava na escuridão. Aí, você encontra, assim, ao lado de um semelhante, ambos estavam no fundo do poço do abismo. E aí, o mais interessante é, ele tem um mapa, tá ligado? A pessoa tem um mapa para poder sair daquele local e ir para um outro local. Porque a pessoa é tão, mas tão gentil, se ela percebe que o outro vai ficar para trás, ela fica junto. Se ela não for os dois juntos para a luz, ambos ficam na escuridão. E de acordo com a música, de acordo com a letra, ambos ficam na escuridão. Ambos ficam ali. Com a consequência da realidade. Não saem para buscar uma redenção. Pelo menos, de acordo com o que eu estou entendendo aqui. Porque aquele que estava na escuridão, estava ao lado, talvez não tivesse condições de realmente escapar daquilo. Se tiver, obviamente, seria retirado junto com o interlocutório que criou um mapa, né? O letrista, né? Mas aqui, a metáfora é finalista. Ei, na escuridão com você. Isso aqui é lindo. É de uma... de uma... epicidade de ação, assim, de uma... de uma gentileza, de uma simpatia, né? Magnífico. Você abre mão da própria existência pelo outro, assim, é... fantástico. Mas terminando aqui, então. As estrelas, a lua, todas elas foram destruídas. Você me deixou no escuro. Sem amanhecer, sem dia, eu estou sempre neste crepúsculo na sombra do teu coração. Seu coração. Então, o fim é... desolador, né? Não tem nada positivo nesse fim. É só uma música que é um amor cósmico e é desolador ao extremo. Agora eu vou colocar o fone. Vou ouvir aqui. Vou manter o som aí de fundo, mas vou diminuir o som aqui no celular. Vai comentar um pouco a música. A música está aqui, nesse clipe aqui ao lado, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo também. É só diminuir o som aqui para não ficar gritando enquanto eu comento. Eu vou ouvir a música, né? Que é Cosmic Lover e eu vou comentar o clipe, tá? Brevemente, apenas para descargo de consciência e para fazer um anime mais prático. Vou até jogar a câmera mais para mim mesmo. E... É rapidinho, tá? Só para vocês poderem ouvir a minha leitura da música. A melodia e do clipe em si. O interessante aqui é, obviamente, uma estrada cadente, Que ela começa a música e mostra ela numa paisagem autonal, né? A voz dessa mulher é fantástica, fantástica. Ela tem uma melodia na voz, é incrível demais. Aí mostra ela desesperada num cenário autonal, no uso das cidades, né? Enquanto a cantora, no caso, protagonizando, né? O clipe. E ao mesmo tempo, agora sem querer diminuir o tamanho do negócio. Deixa eu aumentar o tamanho. Aventou um pouquinho aqui. Eu quero full tela, filho. Quero tela pequena. É configurações aqui, tá? Desculpa, vou pausar um pouquinho aqui para consertar meu próprio equívoco aqui ao clicar. Eu deixei tela pequena, né? Era para deixar a tela pequena. A música começa de novo, vou tentar adiantar um pouquinho. Então, se tiver a agonia interpretada pela cantora, cara, esse vocal é indescritível, né? E tem a pegada de condução, assim, que é uma condução com harpa, cordas, e depois entra a parte mais intensa, que é a bateria, a batida, né? em si. E a epicidade enquanto a voz dela se eleva, principalmente no refrão, né? Esse refrão é um refrão muito pesado, sabe? E a voz dela é uma voz muito intensa. Essa intensidade é transmitida. E aí mostra aqui uma espécie de espelhos, né? Uma câmera fechada de espelhos, onde ela faz uma performance com o corpo enquanto canta. Novamente, o cenário autonal e ela vagando, buscando uma luz, buscando uma saída, né? É um cenário bastante melancólico, bastante interessante e... Como posso dizer? O mais legal realmente é como os instrumentos são muito... É meio que um épico, mas um épico... Um épico... Como posso dizer? Ele tem um... Defini com um gosto, por assim dizer. O gosto da melodia, por assim dizer, da parte instrumental, principalmente, porque o vocal é fenomenal, não tem nem o que falar. Os altos e baixos. Mas a ambientação, né? Essa música, ela tem um gosto muito forte, é um gosto muito intenso também, tá? E as batidas são muito bem colocadas e toda a atmosfera é muito bem constituída. E... É como se fosse um filme, como se estivesse vendo um filme ou talvez um herói lutando pela vida, lutando por algum objetivo. mais... É... Contemplando inevitável, sabe? É um percurso rumo ao inevitável, por assim dizer. Então, é uma letra que é... Dá uma... É um ar muito pop, né? A letra não é uma letra rock, ela é uma letra mais pop, uma letra mais... A letra não. É uma sonoridade mais pop, uma sonoridade mais... moderna, né? É... Uma nos 2000, assim, por assim dizer. Porque é da nos 2000, né? Mas há um pop nos 2000, um pop bastante... E parece que lembra um pouco música clássica, sabe? Aquelas... Auditórios, ou algo do gênero, como posso dizer. É... Onde você... É um show... Que não é um show num palco de rock, mas é um show numa câmera de auditório, como se fosse uma ópera, por assim dizer. É uma coisa mais tradicional, essa pegada desse pop, pelo menos eu vejo assim, né? Então, pode entender-se como se fosse uma coisa mais... anos... Ou melhor, século XIX, né? Por assim dizer. Minha interpretação, né? De todo modo, mostra as estrelas, ela interpretando as facetas dos espelhos e as luminosidades, e ela dançando e dançando no caos das pétalas do vento e fazendo a atuação dela como protagonista do clipe, né? É um clipe autonal, como eu disse, né? Que ele busca muito essa palheta de cor bastante opaca e marrom e um pouco... como eu posso dizer... desbotada, né? Por assim dizer. Também. E, cara, todo o instrumental é muito bonito. Não tem como dizer que não. É uma coisa muito agradável de ouvir. É muito... Conduz de maneira muito plena toda a narrativa, né? Apesar de não saber descrever adequadamente, a parte mais intensa são as baterias, né? Os percunção da música como um todo que conduz de maneira muito intensa as coisas. Mas... De todo modo. Acabou aqui, né? Já foi o clipe. Essa é a minha leitura um tanto quanto torta e um tanto... estúpida, né? Por assim dizer. Do clipe em si. Eu recomendo pra vocês... Espera esse fone aqui que tá com o cordinho. Recomendo pra vocês que vejam de fato o clipe que tá aqui indicado na descrição do vídeo e deem a sua opinião sobre a música, sobre a melodia, sobre piano instrumental de maneira mais adequada, né? Que a minha. Mas, quanto a letra, eu acho que pelo menos eu acho que isso é uma leitura razoável. Então, até mais aí, galera. Obrigado pela presença e a gente volta aí num outro NM semanas que vem, talvez. Com músicas das mais diversas, de bandas das mais diversas. E é isso. Valeu aí, desculpa qualquer coisa e até a próxima.